A sua mente, ela está o tempo inteiro trabalhando, 24 horas por dia, para criar a realidade que você queira ou não. Você atrai o que você quer e você também atrai aquilo que você não quer. Vai depender do sentimento que você tem em relação a isso, ok? Lembra que eu falei? Eu passava de manhã, eu sou próspera, eu sou próspera, mas 10 horas no decorrer do dia sentindo a escassez, o medo, a angústia, o sofrimento, a tensão. E era aquele sentimento que estava densificando, criando a matéria. Porque era o sentimento que estava criando e não o meu pensamento. O meu pensamento, ele não tem força de materialização, mas ele é parte do processo. O carro, ele pode ter gasolina, mas se não tiver os pneus, ele não sai do lugar, ok? Entenderam como faz sentido o pensamento e o sentimento? E o outro, duvidar do seu poder. Construa dentro de você o que quer que haja de acordo e finja. Finja que você já é aquilo. Vai para o mundo. Finja, sinta, né? Só existe um obstáculo para você ser a melhor versão, as suas crenças. Acredite que você pode. Acredite que você pode. E acredite ou não, você está certo também. Se você acredita que você pode estar certo, você não pode estar certo. Então, quando você duvida do seu poder, você obstrui. A gente fala que é... Você dissolve. A onda está vibrando e ela simplesmente se dissolve e volta para a sua frequência original. Estado zero. É como se você fosse plantar uma semente. Então, você plantou, plantou a semente, esse é o meu sonho, ok? E aí, ok, passou, plantou a sementinha, um dia depois, dois dias depois, o que você faz? Você volta para o jardim, desenterrar, para ver se ela está crescendo. E é isso que a gente faz com os nossos sonhos quando você deseja algo, mas logo em seguida, você duvida. Você acha que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não consegue. E é isso que a gente faz, é desenterrar a semente. Existe um ensinamento do Greg Braden, que é aquele ensinamento de que ele foi rezar para chover. Muitas pessoas conhecem, né? E aí perguntaram para ele, ele foi rezar para chover. E aí, ele fez isso em um minuto. E o cara que estava lá com ele perguntou para ele. Tá, como é que você fez tão rápido assim, né? Você pediu para chover? E ele responde, não. Se eu pedir para chover, eu estou afirmando que não está chovendo. Logo, é uma frequência contrária. Então, o que você fez? Greg Braden diz que simplesmente fechou os olhos e sentiu a chuva molhando ele, o vaporzinho subindo da terra, o cheiro da chuva da terra molhada. Fez sentido? É isso. Isso é fazer uma oração, fazer um pedido. É você sentir que aquilo já está acontecendo. Você está afirmando. Logo, ele criou uma imagem, uma sensação, um sentimento, uma emoção. Perfeito? E isso foi emanado. O universo tem uma imagem, uma sensação, um sentimento, uma emoção e um som ainda para retornar para ele exatamente aquela matriz holográfica. Faz sentido? É isso. É fechar os seus olhos e ver que aquilo que você quer já está acontecendo. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho